Para, para, para! Você que está chegando aqui agora não cancela esse anúncio porque por algum motivo você veio por esse canal. Então eu vou apresentar para vocês algumas coisas que esse canal pode trazer para você. Entretenimento, pode trazer gameplay variado, notícia e muita informação. Link na descrição tem todas as redes sociais para você estar acompanhando o canal e saber tudo o que acontece. Quer saber mais sobre o canal? Clica aí embaixo em se inscrever, ativa o sininho e seja muito bem-vindo à família Metralheiros. E ó, like aí e tamo junto!